Hoje a notícia é que o capital das empresas aéreas do Brasil vai ficar aberto, em vez de 20% só, ele passa a ser aberto 100% para empresas estrangeiras. Um outro aspecto gravíssimo é que nós vamos também agora liberar geral a mineração na Amazônia, certamente para empresas estrangeiras. A Petrobras está sendo dilapidada, depreciada, para certamente depois o governo pôr a venda. E sem contar aquilo que trouxe na semana passada, o projeto que prevê a venda de terras brasileiras do território nacional para empresas estrangeiras. Claro, o grupo que tomou de assalto o poder agora quer ganhar dinheiro com isso. Imagine que no projeto que está vindo para o Congresso, você pode comprar um estrangeiro ou uma empresa estrangeira pode comprar até 25% do território de um município. É esse o país que nós queremos? Estão pondo à venda o Brasil na pior hora, no pior momento. Estão pondo à venda o Brasil na pior hora.